Música Aqui na vivência de hoje a gente trouxe alguns ritmos tocados nas religiões afro-brasileiras, na umbanda, no candomblé, no tereco, algumas coisinhas de tambor de mina. A gente traz essa musicalidade feminina para a troca, para as mulheres compreenderem qual é a importância da mulher na troca, na musicalidade afro-brasileira. Então quando eu aproximo, eu desmistifico, eu olho no olho, eu vejo as semelhanças, as diferenças do que talvez eu conheça ou desconheça desse universo. E eu começo a olhar com um pouco mais de carinho, porque se eu olho no olho do outro e entendo, Ah, esse signo, esse símbolo, a gente traz folhas e traz flores e traz uma bacia de ágata, que elementos são esses, né? Eu começo a criar uma oportunidade diferente, de uma escolha diferente de reação em relação à cultura e à música. É bonito de ver a reação das pessoas, da beleza que a gente tenta trazer também, né? Bom, as boas sensações são sempre bem-vindas. Bom, as boas sensações são sempre bem-vindas.